A Prefeitura do Rio vai avaliar amanhã trecho do decreto do governador Wilson Wissell, que autorizou o funcionamento de bares e restaurantes em todo o estado. Vamos ao vivo com Vanessa Libório. Vanessa, boa noite. Qual a orientação para os comerciantes da capital, então? Oi, Sérgio, Cristina, boa noite a todos. Bom, a recomendação da Prefeitura é para que os bares e restaurantes continuem de portas fechadas. Amanhã está marcada uma reunião entre a Prefeitura e o Conselho Científico para avaliar alguns dos itens do decreto que autorizou a abertura desses bares e restaurantes e também autorizou a volta do futebol desde que sem público. Para o prefeito Marcelo Crivella, o decreto traz insegurança jurídica, deixa dúvidas na população em relação à quarentena e ainda altera o planejamento inicial que pretendia abrir o comércio pouco a pouco. Hoje foi um dia de bastante movimento nos calçadons das praias aqui na capital, que já estão liberados, e fiscais da Vigilância Sanitária multaram alguns donos de quiosques que não tinham álcool em gel para fornecer aos clientes. Do Rio de Janeiro, Vanessa Libório. Muita gente sem máscara também ali. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Vanessa.